Legenda por Sônia Ruberti 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 Ele é o que você escreveu aqui? O título de linhas do artigo é o que é que se chama Operation. Ou Composition of a Function. É claro, o que é o que é que é a palavra O que é o plus, o minus, o e o division, o dívida. Pronto? É que nós sabemos que nós vamos falar sobre o dia. Operation, então, o que é? O que é o que é? O que é que é o que é o que é? E ele dizia o que é que é? se funcione de real, do real positive to real, where funcione x equals 2x power 2 minus 7x plus 5, g aumenta sobre funcione outra, from negative infinity and 4, não quero, eu não quero, eu quero, mas eu não quero, não quero, eu não quero, e o gx, e o funcione outra, o gx, 2x minus 5, eu posso te dizer aqui que eu quero te dar um um mais aqui, eu acho que é o primeiro é que você tem que vai voltar amanhã, o nome do senhor, o senhor lágrim aqui, você está a abrir a o opção? você está em de lady, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou fazer isso, eu faço ele aí. você tem que fazer o nome? tem que ter a gente que vai voltar à nome? não! ok, você vai fazer isso aí? você vai ver com o nome da gente aqui. o funcione anterior que é o funcione x eu vou te dizer aqui e eu vou te dizer do funcione real to real nós fizemos a ler de uma do domín do domín e esse é o co domín se eu falar assim, que o domín do funcione anterior é o que é? d1 nós chamamos d1 é o que é o que é? é o que é o que é o funcione real e é um número E aí depois dessa vez, você vai ver o nome do nome. Você vai ver o nome do nome. Vamos colar em cima. Vamos ver o nome do nome. Vamos ver o nome do nome. tá bom? Ano, o que vai ter? Podemos vir aqui. Podemos gravar isso. Nós temos isso como nós fizemos, vamos fazer isso aqui, aqui, zero aqui, zero da zero aqui, vamos vir aqui. assim, ok? E depois disso, eu vou passar para mim, o domínio, o domínio, o domínio também, o domínio, 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 isso é. o domínio, isso é o domínio, o domínio, o domínioЧus, o domínio, o nome chamado primeiro coisa, por favor obesos, eusمن lé Dharma oabymma pode dar mais a何 pessoas adicionar,姜 do adicionar nas unLook Jordão da qual como o existe quem fica ali que é um dosódromos, pode dar ele diga que, agora eu queria passar por mim ele, Rg O que é o que é o que é o que é o que é? Bem, vamos lá para nós nãoANTos arrumar isso ainda, estamos fazendo um bom pra chegar a gente fazer isso, para qualquer coisa, estamos fazendo isso agora, a primeira coisa que fazemos, fazemos que nós vamos olhar o primeiro de uma mesma coisa, depois vamos falar dela, vou falar que eu quero saber, aliás para você acolhem o para você dar o ? Vamos lá, vamos pegar o outro. 1 os dois, esse. Um exemplo? Uma coisa maior, não é, Zinha como o que é? O e na O e na E na O O Dê 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 E Dê 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 Olhe E Me 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 Dê Dê Me 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 Olhe o ó ganhou aqui depois da minha a minha a minha Halha até colocar aqui aqui a na 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 a gente vai ter a ver que você vai ver com a gente a gente vai ter aqui e aqui aqui e aqui 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 La t sé aqui 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 E aí? E aí? 2 x power 2 times 2 2 by 2, x power 2 times x E aí? x power 3 E aí? 2 multiply negative 5 E aí? X power 2 E aí? 7 multiply 2 x E aí? 7 by 2 E aí? E aí? E aí? 8 E aí? E aí? como é? . 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 ba maximum. b boo. dois bons dos b공 de cinco horas mais dois. para c conservar aí foi um número da. acumulante. aqui eu vou colocar o einen e-mail aqui. Então, aqui eu vou colocar a informação na descrição, por isso que eu vou colocar a informação, o que é? O que é esse número de? vamos colocar o set. OK? Bom, essa é essa? que é a informação que é? de fazer. é, você quer dizer que é? assim que é? Então vamos ver a informação disso aqui. Nessite, que é? Agora aqui nós achamos F2X Power 2 Minus 7X Plus 5 Power 2X Power 2 Minus 7X Plus 5 Divide Divide Que é C D Que é 2X Minus 5 Vamos fazer Simplify Ou vamos fazer Factorize É a ideia que você gosta de Factorize Ou Ishtém Minha na calculator Lá vai te chamar la calculator Éheter Haiste Azeé Éheter 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 Mood O Sire O Négtib Eclated Eclated Equal 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 Éheter real Minus 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 Firm oitFQ bemте a contrario a Isso a tem com é o o o o oi agora eu vou pegar aqui veja minisa mazal da, vai fazer aqui a a vir Transcrição e oi estamos menor A FUNCTION X PLUS GX, quando vai ser aqui, vai ser o valor da sua parte. Quando vai ser o valor da sua parte, vai ser o valor da sua parte. Então, isso significa que o quê? Isso significa que o sum do que você tornou a tua parte, quando vai ser o sum do F PLUS G, vamos fazer só o substituir o X aqui, quando vai ser o 3. Vamos fazer o substituir o X aqui, vai ser o 3. Van vai ser o que faz, né? É o T Driver Karl Ele vai ser o T e oppure triga слова, as perças vezes. Turismo, nós vamos ver o opção, porque esse serviço é determinado e isso é o acordo no início, isso tem relevante fica muito bom somente em tanto, em termínas yeteram? tipo, isso vai serә. NaUN par ZERO vai terzo em tornação. ENT. Adilem accounts. lma becone x, becone equal to negative three. Cine? 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 Lma becone equal to negative three. Yeah. Não vou te dar uma liana. Então, tchau, daqui a gente ver. Four. Multiply. X power three. Yani negative three power three. Minus. Twenty four. Multiply. Lma becone negative three power two. Llega becone. Plus fourty five multiply negative three. Minus twenty five. سألة كبيرة. يعني تعال كده نفتح الكريتور كده ونشوف هتطلع بكامل. هت. بص معي. E aí Você acredita Multipl código Pláquil E aqui E aqui Páquil E aqui E aqui E aqui Minus Twenty four Multiply Nine Plus Forty five Multiply Negative três E aqui Colocá-la Um Forty five Multiply Minus Twenty five . 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 eles nos carrellem? longtime's leite, ali ali é isso king? kland lá e não trouxe, esse é? aqui ele terugorge logo qual é o mesmo São? queim porque você acredita que está em 2 três? ela não está em terceira ligeira e ficou na frente para mim? está Aê, ela éaty, ela está aqui então tem muito tempo depois de como ele vai querer fazer a nossa pensa antes. Então você não vai fazer dessa forma? o . . . . . . Minus é É que o que ele dizia Function Minus g O que ele dizia O que ele dizia na sua domain? Se você dizia na sua primeira vez O que ele dizia na sua domain? Se você dizia na sua domain? Não, 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 mas ele dizia na sua domain Não, 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 não. Eu falo aqui Ele dizia no Ele dizia na sua domain Do que ele dizia na sua domain? Ele dizia no sua domain Deu a sua domain? Regresar aqui na sua Dizia, aqui, onde ele dizia na sua Deu a sua domain? Dizia, do que ele dizia na sua domínio? Deu a sua domain. É a domain? Então, ele dizia na sua domain Codomain ou Quem? Qual é? Tudo isso, vizinho Ele é a palavra. Mas também pode dizer que o meio dos lindos? Mais? Porque ainda temos no botão pra tradução. A física. Aura? Aura de uma. Aura de uma. Aura de uma. Aura de uma. Aqui na zero. E na outra. E aí. E aí? Aura. 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 e o menos o mais, o mais. 2, o mais, o mais, o mais, o mais. 1 e o mais, o mais, o mais. E o mais, o mais. É bem, o de . Isso é o seguinte por causa do que você quer dizer com oderosa a questão. Mas em mente, o que você está imaginando o que você acha? Com licença com o que ela está. Contra o que ela está com o de 30. Diz com o mais. Vai fazendo isso aqui, vamos ver por exemplo. E então? E aí, Aí eu vou Mario e agora, por que eu vou fazer isso? E aí eu vou fazer isso. Do que, então eu ajudo para você, nem. For me, foda-se. Não se importa. Deem dizer, eu quero mais. Pronto, eu quero comer o mesmo. Porém. Vamos, vamos para o primeiro domineio. Vamos para o primeiro domineio. O domineio do primeiro. Agora, ele vai fazer o set of zeros. Of the denominator. Porque ele vai dizer que é o fundo. Para o set of zeros. Se eu vou dizer que o primeiro domineio tem. Eu vou dizer que é o zero. É o zero. favorito. . . . Estes após querem? trabalhado com os wirklich? queigkeit? domain de outra coisa, esse é o mesmo? oi, 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 oi. Eu quero dizer, que é o oi, 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 oi. É, 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 é. oi, 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 oi. Os dois dois, os dois, todos os dois, para que os dois, para que oi não se torne, é. É, 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 é. Por favor. Você quer celebrated como... Eu quero fazer aqui, vou fazer a G. Vê. Vou fazer aqui, F. G. X. Vamos fazer uma sombra. Então, foi a X mais 1. Plus. A X mais 1, vezes X menos 2. Vou nos fazer aqui em vez de dizer, nós vamos fazer uma sombra. Ou eu vou fazer uma sombra. Vamos fazer uma sombra. Vamos fazer uma sombra. E Ce Fraser, nossaこんなğimiz com o quê? Vamos dar em 20, a ideia de vários. Vamos reparar mais 1 por 3. mais 1 por 3. Sim a fazer o que nós fizemos. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. E aí oi é ae, multiply x-2, e depois que o x multiply x-2, x multiply x-2, plus x plus 1 multiply x plus 1, x plus 1, x plus 1, e depois que o dê, e tlá o x plus 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E lhada kia, temam? Temam, Mr. E aí, aqui, x by x, e coon x-2, x multiply negative 2, e bair negative 2 x. E aí, aqui, dê, coman x power 2, hata tlá o vai x power 2, plus one power 2, 1 plus 2 by 1 by x vai atlacar para o 2x over x plus 1 x minus 2 x power 2 plus x power 2 vai atlacar para o 2x power 2 e-x mais positive 2x vai atlacar para o 0 e-bremender a gente aqui 1 over x plus 1 com x minus 2 же thicm over x asal nr ac f ou aene O aene e-baga aene 2 i-baga i-b- � позorn aene v o que é isto , e isto , o melhor , por exemplo, estamos descobrindo a . bem-vindo temos aqui uma questão , se eu ia서 a Dark . mas podemos possibilitar a ouro , falso no problema , é isto , plus 1 over x minus 2 e a mesma coisa, vamos fazer o fico vamos fazer o times é que x plus 1 x minus 2 x multiply x minus 2 x by x, é o que é x power 2 e x multiply negative 2 é negative 2 x então, d times, é que é, d, vamos fazer o x times de bracket, é que é x by x é o que é x power 2 e x multiply 1, é o que é x 1 multiply x plus 1 é que é x plus 1 x power 2 plus x power 2 é que é x power 2 negative 2 x x e x, é que é x, é que é x x ou x, é que é x é que é x, é que é x cancel é, vamos fazer o que é x aqui é, vamos fazer o bound e x plus 1 e x minus e e a 2 é, vamos fazer o valor quando é x menos e e a 2 o sombra é o que você tem o valor aqui do, o x aqui do, acredito naissão de porque você não serão não é só isso. é tudo bem? não é? é, não é? quando lemos de base, o que é? o quê? o quê? querem ver aqui, que é? a gente não espera a gente a gente. o quê? a gente não espera a gente a gente, . . . . . . ou- Version doğrinha. segunda. nada. Pare Harris. gi streamline do que foram, quando há aqui coisas estarfortes. quando há. eu vou ver a primeira, é só a tinta... deepest, eu estou tinta de Holanda�, porque nós estamos fazendo de Holandaju graça de Holandaju. て tranquila como também aqui. e não temos dinheiro. a número. Eu vou deixar isso, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Então, o que é isso? Ok? Ok, ok. Vamos fazer isso, vamos fazer. Vamos entrar em campo. Vamos, vamos trabalhar em campo. Vamos fazer isso. 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 por 1 dividir por 1 por 1 por 2 ok por favor vamos ativar o primeiro ou o o domín o domín vai ficar de cima o domín o domín vai ficar aqui o domín o domín vai ficar o domín o domín o domín mas vamos nós nós vamos 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 zera es of zede de no moneidor. Seja, bosse, alain de no moneidor ziina يعتبر اصلا انا عن جايب لي هنا. من هنا de no moneidor هيكون لتحت ده غلط. Precise يا ولدي في الكلام هايزي. Precise. من هنا اللي هيكون de no moneidor هو كأن كده على كلامنا كده. Se esse coloca o outro dia, mas esse é o outro. Então, vamos pegar o set of zeros of them numerator. Vamos pegar o set of zeros of the numerator do local? Vamos pegar o set of zeros, com quem? Então, o set of zeros do mesmo? É 0. Vamos após ele aqui, o set of zeros é equal de 0. Para isso, vamos pegar o ''difference'' ou ''accept'' aqui quem? O –1. Am 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 Ih 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 Meinaje de fosa Kira 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 Alguém مضi pois depois bem doém a gente sabe que o no minutos então o do ó x-2 over x plus 1 e depois aqui x vai falar x vai falar x vai falar x power 2 x vai falar x é o x over d times d vaiaterunho x plus 1 2 a power a lendo na queria dizer o que f divided by g lendo aqui o x vai falar x ou x vai falar x o x vai falar x vai falar x quando quer dizer x vai falar x para o que eu diria aqui e não define . Seja bem, se você quiser ver o que você quiser, você quiser ver o que você quiser. Se você quiser ver o que você quiser, não tem mais uma coisa. Vamos colocar uma coisa. Minus 2 by 1, 2. Aqui também. 1, 1, 2. 2 power 2. Vai ter uma coisa. Vai ter uma coisa. Vai ter uma resposta aqui. Vai ter uma resposta. Estou bem? Ok. Vamos ver a próxima. de química é um alimento. Aquím? Fiquei comércei comércei, eu sou prazer em um e não tem estudiante, não tem. Quando eu fiz o que a gente tem, a gente tem as você diz que é ligger lá uma vez que fique hoje nós falamos em estresse de fnu segundo termos estaremos eles e falei muito mais sucesso noii ... the number dê nem nuncaixe o fixe, não, não dê nuncaixe o solucinho assim que eu não. Viu como ouerdo? Não, foi ver em na ឆgel eu não coloquei o Banco Isto de o que nós vamos pedir que se inscreva no Rôde o que a gente vai pedir que se inscreva no Rôde o que a gente vai pedir que se inscreva no Rôde o que a gente vai pedir que não tenha isso é, então nós vamos pedir que não existe como é o que a gente acha que não existe que enfim quando o Boto a gente vai pedir que não tinha como tudo isso também vai fazer o que é Mas vamos fazer o curando o curando. Você pode apresentar a curando. Pode apresentar. Isso permite que você tenha assisirem a curando. Primeiro de quem tem esse vídeo. Agora 1-0 eleveu um grande. Porque ele é o novo. Então é esse vídeo de quem? Então, mas ele é a curando. Vamos analisar. Claro? Claro? Nós vamos dar os dois. Depois disso. Isso é a curando. Isso é a curando. e aí e aí e aí e aí e aí E aí na intersecta, o iê? O iê? O iê? O iê? Aqui, não sei como era, foi a divulgção. O iê? 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 Olha que eu quero estar na parte A1 e F2. F1 e F2. Mãe? Ex-− ro$. ao lho aqui, colocou aqui, para mais é achei que não ia produzir, mais não ia fazer de aplicar nesta cara a gente, dessa primeira, não é simbileu 5. Então, o domínio é uma coisa. Falei, não vai ficar assim, o que é? 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 O que é O que é? X, vai ter mais negativo X e depois de mais negativo 3 vai ter mais negativo 3 e vai ter mais como ela não sei se eu não sei fazer a samba de 5 então, vamos ter mais funcione 1 e funcione 2 vamos ter mais o que é o que é? funcione 1, multiply, funcione 2 isso é o x então, é o root X menos 2 multiply root 5 menos A LX root 5 menos A LX e agora eu vou ter mais é o que é? I want function 2 divide function 3 function 2 divide function 3 root 5 menos LX root 5 menos LX over X minus LX over A root 3 root 5 menos LX root 5 menos LX root 3 root 5 menos LX root 6 menos LX E ital what we very Crash from the 7th ? é isso é que heaven . 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 Z ко мне? Convitei fi de numa coisa. Ahi? CPA Zeros. Z Airos. I'm going to fix it. Saiu Beno. Para não estar planejando. Falei, se é reto. Bendi isso. Foi com a gente aqui. Vai ter que ser... Ah... Opa. É a se... diferente que a outra one segura a outra em campo aqui aclou aqui 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 eu já aqui eu 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 É, o raique? Há que você diz isso, olha lá. Mas é, eu só quero te arquecer de novo. Quero te arquecer de novo. De novo?